E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Logadê, bora lá reagir a alguns bate-voltas e algumas rimas absurdas. Bora lá né rapaziadinha, bora, 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 bora. Por isso agora que eu vou te falar, e aqui nessa caminhada, e você que tentou ir pro estadual, botou barro o ano inteiro, chegou lá e não arrumou nada. Não arrumei nada, todo mundo viu, eu honrei minha quebrada e honrei o Brasil. Honrei o microfone, não o fuzil, pior é eu que perdi ou você que nem competiu. Quem será que tá do alerte? Por isso que agora cê vai dar-te. Rimando rapidão, tô na improvisação, você parte pro João, meu nome não é espenade. Eu prefiro morrer como homem do que morrer como covarde. Covarde? Cê tem certeza? Te causa o hematoma. Pra quem não sabe, eu não tentei porque no começo do ano eu tava em coma. Depois que eu acordei, eu vi a verdadeira verdade. Nacional é pura vaidade e eu te dou um choque de realidade. Choque de realidade é um homicídio. Cê tava em coma e deu tempo pra gravar vídeo. Eu não tô entendendo, vou dizer. Sabe em coma? Então coma essa rima pra você. Comi! Olha como eu comi! E agora é intriga. Esse cara acha que ele é foda, mas agora é que ele não briga. Ele acha que vai me ganhar com rimas decoradas que estão uma cantiga. Seu arima não encheu, mas eu vi que tem um rei aí na sua barriga. Rê! Tem um rei na minha barriga. Que asa! Que força! E tem um rei me esperando lá em casa. E tem princesas fazendo parte a pocheia. E tem uma rainha muito feliz na plateia. Rê! 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 Saudade de colar e ser gostoso de rimar e ser gostoso de assistir Acho que foi a primeira batalha nesse ano e que engraçado a gente já tá em novembro Mano, é o mês 11, eu não quero a medalha de bronze Eu quero ter prata ou ouro por todos os membros, não Não quero somente o objeto, não, eu também não quero só ter o meu objetivo Eu quero conseguir conciliar as batalhas grandiosas que acontecem, mas também os meus motivos Por isso que ainda tô aqui, por isso que antes do JP vem MC E pra que as grandes batalhas tenham existência, é necessário que as pequenas precisem coexistir Ou existir aqui ainda, eu decodifiquei um ataque, será que você desvenda? Eu não sei se sua rima é linda, mas eu me sinto o Will Smith, mas não vou falar que sou uma lenda Sou uma lenda ao vivo, não uma história urbana, uma história bacana pra ser lê toda semana Bem antes de dormir, cê vai ler o MC e pensar que eu sou um monstro debaixo da sua cama Aê, cê tá achando que cê é um monstro debaixo da minha cama? O foda do argumento é cê achar que sua história é de um diário de um detento quando ela é de um banana Aê meu mano, cê sabe que você falou até certo, eu te digo que você fez um argumento As batalhas pequenas são pequenas batalhas, mas são grandes aos olhos do movimento E é isso que eu prego, é muito além de ego Você falou que eu sou um carro que você chuta da estrada Eu já sou diferente, me inspirei em outra gente, por isso que eu sou outra parada Você não quer a prata e o ouro nos seus membros, mas vários querem prata e o ouro no seu pódio Você me chuta da estrada, eu sou relâmpago, uma queen Te empurro pra linha, o amor sempre vence o ódio E é desse jeito, e é dessa forma que eu sempre aprendi É uma batalha boa realmente, mano Mas o meu bote nunca foi de sucuri Porque a batalha é lá, é tete a tete E eu sempre respeito quem já esteve aqui É gostoso de assistir, é gostoso de rimar Mas vê se é gostoso a sola do outro MC Terceiro! Terceiro! Eu sou o trio que gosta de encaixar no beat Mas pra mim eu acho isso comum Nós somos o trio que gosta de fazer algumas rimas Sem rimar pra ti, não se encaixa em lugar nenhum Só dentro da roda, quando o beat estrala Se você não entendeu, por isso o entrave Você bateu ruim ao invés de fazer o teu gol Não tá entendendo? Eu bato na caixa, cabeça e gol grave Nós é o trio que gosta de vir aqui Rolar na batalha e fazer algumas rimas Esse é o trio que só fica mandando um flow Pra ver se a plateia coloca a mão pra cima Só que o conteúdo é o arrima da hora O flow passageiro, porque o flow é legal Flow nunca vai ser conteúdo arrombado Por isso que o Julio Camp nunca vai ser Mano Brown E o que? Eu pergunto por que? O reataque com certeza vai acontecer Grita para o flow, pra encaixada Fala wow, mas essa porra desse flow nem é difícil de fazer Você tá vendo? Como que acontece? Por isso que o Big Mike sempre vai passar a maior ideia O problema de você é que você não foca na rima E você só é famoso pela onomatopeia Onomatopeia que é o Ah, acabou a sua vez de vencer Por isso que quando eu rime eu pego o microfone E ela eco ou uma espada que passa e corta você Então demorou Não tô entendendo nada Eu te falo que esse é seu erro Continuem assim encaixando no beat Enquanto eu encaixo o corpo desses três otários no enterro É, realmente esses caras eles são fracos Eles só vão rimar com a onomatopeia Mas é difícil batalha com MC Que só grita Ah, e não manda uma ideia Mas já que é pra gritar Ah, então A, E, I, O, U A, E, I, O, U Breno, JP e Vic, viço mesmo Vai tomar no cu Mas a rima foi uma bosta Cê não animou essa festa Então você tenta vir fazer o flow Só que infelizmente essa Bandilari não te resta Nego não me testa Eu invado o CPC Heroes, heroes, heroes Mano brau Nunca vai se ele põe um pitmato Heroes, heroes, heroes O rival de futebol É que cê sabe que a rima é verdadeira Na minha vida eu sei que eu tenho que ir em campo Se um dia é eu passo na peneira Então cê sabe que aqui na sua frente Com esse microfone Esse é o seu problema Se eu passei na peneira Eu faço o gol Eu faço valer a pena Eu me sinto Hunter x Hunter É por isso que eu sou o Mano Under A gente não é o trio do flow A gente já ganhou do trio do Black Panther Fica calmo aliado Cê tá parado Sabe que eu vou te dizer Olha o pump não é o Mano Brown E o pato que nunca faz Gê não JP que vai bater Que vai travar Desenvolver Que grita A que grita É que vai matar E cê vai perder Cê vai acabar Cê vai correr Vai ter ama 20 de freq Agora é Agora é 20 de roupa Lembra o nome do cara É JP, caralho Não sei se tem mais Mas cê vai apanhar Ou você vai aprender O nome do trio é Breno, Zick, Vi e também JP O assunto era até futebol Então agora eu rimo pra vocês Nessa batalha não é super 11 Ganhamos Hoje é o super 3 Combina com o barulho do tiro Quando eu engato a minha cá Combina da maior maneira Que agora eu vou te matar Ok Só que é diferente É uma zumbazuca Do lado de cá Segura essa bloca Na cabeça É melhor você nem tentar Para as armas Aqui no arsenal Lá tem um bagulho De mil graus Mano, sem maldade Eu falei que era funeral Armamento é lírico E agora nós matamos dois bozal O tempo era pequeno e tal Tá votando o rap nacional Seja BTT aqui no pente Varas a levada é diferente Acabando sempre com a sua mente Nevo Ok Cachorro de raça na rua Agora eu quero ver se você pega essa vida Eu sei que você é gordão Então cê sabe que vai ter espaço pra mordida Esse tipo de presença é uma coisa Que você sabe que cê nunca vai ter Então Cê pode dar mordida na batida Que com o meu sangue Cê sabe que cê vai ser infectado Vamos fazer sim Uma grava é sua dobra Nesse freestyle eu deixo aqui dois dobrado Tá aí amassado Nesse freestyle cê sabe mano Que no fim das contas aguenta nada Até porque mano Eu mando a rima improvisada E vou deixar a sua lata amassada Pô Ele faz a dobra meu mano Sem perceber os dois Vem pagar de bravo Eu trago aqui a minha magia A sintonia dele é de milhões Só que a rima é de centavos Até porque rimando você só tão sozinho Esse cara aqui no free falou que eu era o Stan Lee Quantos enquadros não são quadrinhos Tio Até porque os cara que são os craques do ano Agora eles logo tão entrando em campo Já que você é o super negro e eu que sou o roteirista Eu vou deixar cê passar em branco Falta de postura mas agora eu corrijo na elegância Eu corrijo porque toda vez você manda a mesma rima Isso aí é redundância Então o CROI melhore Faz a rima pesada e manda um perimbolo Ele entende sobre o console Mas hoje o prado vai ser sobre consolo As ideias da rima você critica a putaria Só que cê manda quando você vê que não tá funcionando a ideologia Do imposto que eu te conheço E é por isso que eu não tô moral Ele revela a rima de Jesus Corrida na sua dupla e ficou legal Ficou legal mas mesmo assim mano eu tava de fora Essa rima foi de um ano atrás E você pegou ela e cê mandou agora Eu vou passar pra usar o risco de true Tá ligado que agora eu faço jus Sim eu falo de Jesus mas não pra ganhar a batalha no pescoço é cruz O pescoço tá o 23 e você é um bosta Cê tem 23 com vida no peito e eu sem morte nas costas E fica mano a fita Por isso agora eu vou te falar Não gosta que eu repita a rima Então na aldeia não tem 20k Não tem no seu Porque no meu bolso o tio tá tendo Então agora eu vou te entender Porque agora eu tô absorvendo Sobre os 20k lá da aldeia Sabe que agora mano eu não me queixo Não sabia nada de videogame Aquela premiação que me deu o playstation Então agora apanha e perde quanto agonista Agora sabe jogar o playstation comigo Aprende o jogo da vida Vai entender qual que é a fita Por isso agora eu vou te dizer Você falou eu não tenho eu não tenho Só que eu vou ter e eu vou conceber Que porra de jogo da vida Na batida A batalha acaba agora Foda-se e o inuri pra machiro Isso é ponte steak é toma Chora e vai embora Na verdade eu não tenho a Priscila Eu não tenho playstation nem jogo Mas o Prado tá na sua mochila Eu nasci o Prado na mochila Por isso que cê é vacilão Muito fácil falar de mochila Em tudo cê tá nas costas do magrão Isso que eu vou te bater Por isso agora eu rimo com tudo Uma bacia do estudante A mochila é cheia mais de conteúdo É isso aí rapaziada Deixa o like se inscreva no canal Tive o sininho Deixa nos comentários o que achou do vídeo Tamo junto É nóis Falou Todo dia vai ter vídeo aqui no canal Rimossolo HD